Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee, e hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio de Minecraft A Série. E galera, lembra que no episódio passado eu consegui várias pedras, várias lãs, várias netherracks, várias quartzes e tal? Então, eu estava olhando aqui e parece que eu tenho Monster Stone, que é aquela pedrinha de stone, de stone brick, só que com esses negocinhos em volta, tipo, meio que sujeirinha, sabe? E tem da outra também, que é Crackhead Stone. Nossa, que difícil de falar, né? Crackhead Stone. Então, hoje galera, a gente pode talvez fazer um portal para uma dimensão nova, galera. Sim, uma dimensão nova, totalmente linda, totalmente maravilhosa. Então, vamos que vamos, vamos começar aqui o vídeo com uma dimensão linda, maravilhosa. Eita, nós, tropei a espada. Peraí, peraí, aqui, pega a espada. Beleza. Pronto, a gente precisa do que então aqui para fazer essa dimensão nova? Precisamos primeiro fazer o portal, né? Então, vamos começar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Opa, opa, opa. Saiu errado, saiu o file. Saiu o file. Quebra aqui, quebra aqui. Beleza. Um, dois, três. Aí, ferrou. Precisa de um espacinho lá em cima. Vamos quebrar aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, galera. Aí, ó. Eita, ferrou. Aqui, aí. Pronto, já podemos colocar agora com precisão aqui, ó. Pronto, temos o portal, né? Temos o portal que é o portal de Monster Stone. Mas, para quem não se lembra, esse portal é um portal onde tem muito inseto, galera. Tipo, muito inseto mesmo. Então, a gente precisa do quê? Precisamos de olho de aranha e um pouquinho de graveto. Cadê graveto? Cadê você? Graveto. Cadê? Aparece? Graveto. Aqui, graveto. Aqui, ó. Beleza. Vamos colocar aqui, então, um graveto, outro graveto e o olhinho da coisa, né? Da aranha. E vamos fazer um portal activator, né, galera? E com esse portal activator, a gente vai clicar como se fosse um Flint Steel e pum! Mágica! O portal está funcionando, galera. Caramba, caramba. Isso me dá uma nostalgia porque eu já fui para esse lugar, mas faz muito tempo. Então, tipo, eu vou ter que fazer tudo de novo para lembrar. Mas vamos que vamos. Vamos entrar aqui em Erebus, né, galera? Que é a nova... Nova dimensão, não. É uma dimensão muito da hora, onde tem vários insetos. Vamos lá, vamos lá. Vai, carrega. Terreno, por favor. Terreno. Opa! Opa! Carregamos. Só que antes de sair andando, né, eu vou ter que... Como que eu falo? Eu vou ter que colocar... Eu vou ter que colocar pedras em volta aqui porque se destruir esse portal meu, é provável que nunca mais eu vou conseguir voltar para casa. Então, vamos proteger com as nossas vidas aqui, ó. Aí, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Opa! Aí, bom, bom. Vamos colocar aqui, ó. Proteger tudo. Vamos proteger tudo. Fazer uma portinha aqui também, né, galera? Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase, tá quase, tá quase, ó. Vamos só proteger aqui. Aqui. Beleza, beleza, ó. Aqui vai ficar o nosso portal do coisas. Então, se algum bicho vir aqui tentar estragar ele, não vai conseguir estragar. Aqui. Pera. Aí, pronto. Eu acho que assim já tá bom. Tô quase estímil de proteger ele, galera. Tô quase estímil. Não é mais bom. Vamos proteger ele. Vamos proteger ele. Preciso de mais coisas. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem madeira. Boa. Madeira. Madeira é bom. Madeira é bom. Vamos colocar aqui madeira para fazer um chão. E aí, beleza. Só vamos precisar fazer uma porta aqui, ó. Porque não tem porta ainda. Porta. Porta. Sim, porta. Todo mundo reclama. Fala. Ai, Edu, para de forçar o sotaque. Por forçar o sotaque carioca. Mas não, galera. Paranaense também. Não. Carioca não. Tá, tá. Vocês entenderam. Porque o pessoal de São Paulo força o R. E o pessoal fala para mim. Ah, para de forçar o sotaque. Mas não, eu não forço. O sotaque daqui é assim mesmo, galera. Tipo, todo mundo fala porta, é, corsa. E assim vai indo. É meio estranho, mas é daqui da cidade. Então, beleza. Tá aqui. Só vou precisar marcar aqui, então, um e-ponte para a gente voltar para casa quando precisar, né. Escrito portal. Vamos lá. Portal. E aqui, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já encontrei um minério aqui que eu não faço ideia do que é. Então, a gente vai quebrar ele agora para tentar ver o que que é. Vamos lá. Quebrar mais um. Opa. Mais um e mais um e mais um e mais um. Pô, nossa, o que que é isso, ó. Isso aqui é o Petr Fiel Uld, né. Ele é uma lã, parece, né. Mas é um negócio de decoração. Então, é bem da hora levar. Só que ele também é um baú. É um baú, né. Então, vamos levar tudo isso aqui para casa, galera. Porque é bem da hora. Isso daqui também a gente usa para fazer decoração. Porque, na decoração entre aspas, né. É tipo uma pedra daqui, né. Que, porque assim, tem um bichinho aqui que é tipo que nem cupim lá no outro mundo. Ele come toda a casa de madeira. Só que ele come, tipo, numa velocidade muito rápida. E ele não transforma em terra que nem um cupim. Ele come mesmo. Ele engole e já era. Pega tudo para você. Então, com isso daqui a gente meio que vai fazer com areia. Sabe com areia? A gente pega areia e faz a stone de areia. É a stone de areia que chama? Não, não lembro se é. Mas é a mesma coisa. A gente faz de novo e reforça. Não, não reforçou. Mas beleza. Dá para fazer o Amber Brick aqui, né. Na verdade é um brick, ó. Tem como fazer várias coisas, escadas e etc. Isso daqui eu vou levar bastante para casa. Porque, na verdade, galera. Na verdade, na verdade mesmo. Eu vim aqui para o Erebus justamente por isso, né. Por isso. Pela decoração. Pela coisa bonita. Pela coisa maravilhosa. Como assim, Edu? Como assim? Quem assistiu o Mali Crush a série antigo sabe que eu gosto muito, né. De decorar a casa. De fazer construções. De construir muito. Ó. Tem um zumbi aqui que eu não sei o que ele está fazendo para cá. Mas ele está aqui. Eu matei. Quem assistiu, então, né. Sabe que eu gosto de decorar. Então, está na hora já, né, galera. Da gente fazer a nossa casa, né. A nossa casa. Tem um de seta aqui. Deixa eu matar ele. Boa. Está na hora de fazer a nossa casa e começar a receber os desenhos. Como assim desenho, Edu? Como assim desenho? Vou explicar para vocês. Para vocês entenderem. Beleza. No Mali Crush a série passado, eu fazia assim. Você, que está aí assistindo o vídeo agora, me mandava um desenho de uma construção. Sim, você era meu arquiteto. Você construía. Construía, não. Você desenhava, por exemplo, uma banheira. Beleza. Você desenhava um banheiro. O que é isso? O que é isso? Nossa. O bichão ia me segurar. Você viu? Tá. Você construía, por exemplo, uma banheira. Você construía uma banheira e me mandava para mim no desenho, no e-mail, né. E falava, Edu, eu quero que você constrói esse banheiro no Minecraft a série. E eu ia lá, construía o banheiro e depois colocava o seu nome numa plaquinha falando que você deu a ideia e ainda mostrava o seu desenho aqui no vídeo. Então, tipo, era bem legal que todo mundo conseguia participar e tal. E... Era divertido, gente. Era divertido. Eu acho que você, que assistia o Minecraft a série, gostava também bastante por causa disso. Aqui é o Iron. É o Iron. Não vou pegar Iron, não. A gente não precisa de... Ai, tá bom. Caramba. A gente não precisa de Iron. Mas é isso aí. Então é assim. Se você quer participar, já tem como participar. Pode participar. O que você tem que fazer? Você tem que ir no e-mail que tá na descrição do vídeo. Tá escrito aí Amaneque Construcão, porque não tem como colocar a cedilha, né? Vai lá e manda o desenho. Desenha. Pode ser no Paint, pode ser no papel e você tirar uma foto pra mim. Pode desenhar e me mandar que os desenhos mais legais ou, tipo assim, às vezes nem há tantos mais legais, galera. Vou ser sincero. É que, tipo, às vezes tem muito desenho que eu vou ter que fazer na parte, assim, a parte. Às vezes alguns não conseguem ser mostrado, mas, manda pra mim, por favor. Manda que, tipo, a participação de vocês é muito importante pra essa construção, entendeu? Então pode mandar. Ó, já tenho bastante aqui. Já sou... Deixa eu só acabar com ele de vez, né? Aí. Beleza. Boa! Já tenho bastante. Então pode me mandar, galera, o seu desenho e falar Edu, eu quero que você construa, sei lá, uma piscina na sua casa. Sim, eu vou construir a piscina e quem mandou o desenho da piscina, eu vou colocar o nominho. Eu coloco no máximo 64, assim, tipo, se o desenho for repetido e tal. Depois, eu não coloco mais. Então, se você ver que eu já construí um sai zumbi. Se você ver que eu já construí, por exemplo, uma piscina, desenha outra coisa, galera. Desenha outra coisa. Os mais criativos, eu vou fazer. Quem assistiu, então, o Minecraft Série, um, né, sabe que, tipo, na minha casa era meio que um parque de diversão, galera. Tinha tudo, tinha montanha-russa, tinha parkour, tinha várias coisas e agora vai ser, tipo, muito mais divertido porque tem o Lucky Block, né, galera? Então eu posso fazer minigame de Lucky Block. Porém, não tem como fazer ainda porque, tipo, vai muito ouro pra fazer o Lucky Block e eu não tenho tanto ouro assim, né? Mas pode me mandar, galera, pode me mandar, sim, o desenho no Amannick Construcão. Tá aí na descrição, na descrição do vídeo. Se você não sabe, manda e-mail, pede ajuda pro seu pai, pede ajuda pra sua mãe. Faz o desenho, faz o desenho de você, pede ajuda pro seu pai, pede ajuda pra sua mãe que eles saibam utilizar o e-mail e eles podem ajudar vocês a mandar o e-mail pra gente. Se caso eles não souberem, é facinho, é facinho. É fácil de aprender. Um amigo de vocês ensina, um amigo de vocês ajuda e vocês vão conseguir participar da série comigo, beleza? Então a participação de vocês é muito especial. É, agora a gente tem que explorar que Erebus é, tipo, é um lugar meio sombrio porque se eu apagar a luz aqui, ó, vocês vão ver que é tudo escuro. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Vocês vão ver que é tudo escuro. Então é um lugar meio sombrio. Eita, travou. E a gente tem que explorar ele. Aqui tem vários e vários bichos, mas são todos insetos. E eles dropam esses negocinhos aqui, que na verdade é o couro, né? Só que é bem forte, gente. É bem forte mesmo. Se a gente conseguir bastante, é... Eu consigo, tipo, fazer uma armadura bem forte. Não tão forte como da Moral Maravilha, né? Porque da Moral Maravilha, você sabe, é forte pra caramba. Mas eu consigo fazer uma coisa forte, entendeu? Tipo, bem forte mesmo com essas... Com esses... Com esses coros que a gente dropa dos bichos. Eu pretendo... Sério, o que vocês acham? Depende de vocês. Eu... Eu tô aqui agora mais buscando coisas de decoração e tal. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer uma série só de Erebos, uma saga de Erebos, com uns 3, 4 episódios, onde eu exploro Erebos sem nenhum item lá do outro mundo, entendeu? Só com os itens de Erebos. O que vocês acham? É da hora, né? É da hora. Ó, tem mais coisa ali. Depois eu pego. Peraí, tem esses negocinhos aqui que dropa comida. Eles são meio que a comida daqui de Erebos. É bem da hora, galera. Mas, tipo, é bem difícil de conseguir também porque ele gasta muito fácil e não é muito legal de conseguir. E eles que comem também a madeira. Aquele bichinho ali que come a madeira que eu falei pra vocês, que eles que comem a madeira. É... Deixa eu ver o que tem aqui. Dá pra explorar bastante com esses itens. Nossa, aranhona, gente. Caramba, eu tenho medo de aranha. Sério, tem medo de aranha. Tem medo de aranha. Pega aí, teia e olho de aranha. Boa. Ai! Caramba! Vou morrer. Vou morrer. Ferrou. Tô muito rápido. Ferrou, 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 ferrou. Preciso de alguma coisa pra comer. Eu não trouxe nada pra comer. Não trouxe nada. Sai, bicho! Ai, eu tô com dois life. Não, tá... Foi. Boa. Boa. Até me perdi aqui na fala, mais, consegui. Ó, mais um aranhona. Mata essa aranha. Mata essa aranha. Mata a outra também. Boa. E é isso, galera. A gente precisa encontrar materiais pra construção aqui, porque a gente precisa construir a nossa casa lá fora. E eu vou usar, tipo, materiais de tudo. Tropecraft, se tiver Tropecraft, vou usar de Erebus, vou usar do Wod Spawn, vou usar de tudo que eu precisar pra construir e fazer uma casa muito bonita. Então, eu preciso do desenho de vocês pra me ajudar a construir aqui, porque sem a participação de vocês fica chato. Eita, nois. Esse daqui é bom. Esse daqui é bom. Mais aranha. Boa. Nossa, bicho pra todo lado. Insetos nojentos pra todo lado. Não. Não. Pera, pera. Nossa, tem uma dungeon aqui. Uma dungeon. Boa. Boa. Sai, aranha. Nossa, é muita. É muita. Caramba. Caramba. Sai. Pera, ferrou. Ferrou. Nossa, esse daqui é do Wod Spawn. Forte pra caramba. Pera. Aí, vamos quebrar esse Spawn porque vocês viram. É complicado, né? Complicado aqui. Parece ser fácil, mas não é fácil não. Ó, tem uma Jade. O que a gente faz com a Jade? A Jade a gente faz os itens daqui, né? Só que não são tão fortes assim, mas são fortes, ó. É como se fosse um item de Iron. Então, vamos levar a Jade porque se caso a gente... Se caso vocês quiserem que eu, tipo, continuo, começo a série daqui, entendeu? É, é... Eu vou estar com alguns itens daqui já. Então, isso daqui também é bom pra caramba. Isso também é bom pra caramba. Deixa eu ver aqui o que eu posso jogar fora, né? Ai, tocha. Tocha eu posso jogar fora. Isso. Isso daqui eu já tenho. Isso daqui eu já tenho. Boa. Pronto. Isso daqui, galera, é o Compus Golg. Eu não sei como fala. É esse negócio aqui que a gente usa pra ver aqui nesse mundo de Erebus sem o Optifine, galera. Tipo, ele fica clarinho, clarinho sem precisar o Optifine. Então, é como se tivesse só o mod do Erebus, entendeu? E a gente precisasse enxergar e esse mod serve pra isso. Esse mod não. É aquele item. Abelhas, 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 abelhas. Não. Pera, pera. O que é isso? Ai, tô envenenado, gente. Tô envenenado. Ferrou, ferrou. Não dá nada, não dá nada. Ai, vou morrer. Tô vendo isso. Fui muito seco. Fui muito seco. Tá, preciso comer, comer. E bambu. Nossa, achamos o que era necessário. Achamos o que precisávamos, galera. Tipo, o elemento X desse Erebus. Por que o elemento X? Esse bambu, ele é uma coisa que a gente vai utilizar muito, tanto aqui dentro quanto lá fora. Por que disso? Porque esse bambu dá pra fazer um baú tão grande, mas tão grande que cabe, tipo, todos os itens. Todos os itens que a gente for guardar, vai caber nele. Então, vamos precisar muito dele. Então, vamos aqui, deixa eu jogar isso aqui fora e começar a pegar esses baús. Bora. Pegar daqui. Vai cair tudo? Boa, vai cair tudo. Boa. Aí. Boa. Nossa, nossa, caramba, caramba. Muito baú. Muito baú, não, muito bambu. Deixa eu pegar comendo. Aí, comi. Beleza. Temos já bambu pra caramba, mas eu acho que ainda não vai ser o suficiente. 34 bambu, não. Tem que pegar mais bambu, gente. Vai. Vai. Vamos pegar mais bambu. Vamos pegar todos os bambus aqui, gente. Todos os bambus. Vamos pegar todos. Vai. Nossa, vai dar pra fazer um baú gigantesco. Calma aí, calma aí. Será que tá bom já de bambu? Um pack, não. A gente precisa de mais. Plão demais. Vou jogar essas pedras fora. Pegar mais bambu. Boa. Pegar mais bambu. Vamos pegar tudo, gente. Pegar dois packs. Dois packs, acho que vai dar pra gente fazer o que a gente precisa. Ou não, né? Tem esse detalhe, porque gasta muito bambu pra fazer o que eu tô querendo fazer agora. Então, a gente precisa de bastante pack. Vamos lá. Dois, três packs. Vou levar três packs. Três packs. Aí. Deixa eu jogar isso aqui fora. Cadê? Tem 22. Nossa, tem pouco ainda, Tem pouco. Não tem nem dois packs ainda. Então, vai precisar de mais. E sem contar que o bambu dá pra fazer decorações. Ele dá pra fazer umas tochas super maneiras, galera. E também vai dar pra pegar e decorar bastante. Então, por exemplo, se você quiser que eu faça um... Como que chama aqueles negócios tipo de... Sabe o que tem no Havaí? Quem já viu aqueles filmes do Havaí? Que tem aquelas tochas grandonas de bambu, assim, que é bem da hora. Então, se quiser que eu faça uma pista de dança do Havaí, vai... É só desenhar a pista de dança do Havaí. Vocês colocam no Google, eu acho que vocês vão ver, vocês vão lembrar já qual que é a pista de dança do Havaí. E dá pra fazer com esse bambu, porque esse bambu, tipo, tem muita coisa. Muita coisa nele pra fazer. Quer ver? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu quebrar só o resto aqui. Eu vou me quebrar aqui. Mais uma. Mais uma. Come. Deixa eu comer. Tô precisando de comida. Tô precisando de comida, gente. Tô precisando de comida. Tô ficando com fome já. Vou jogar daqui fora. Depois eu pego mais. Beleza. E é isso. Eu acho que isso daqui de bambu já tá bom. Já tá bom, né, gente? Vamos embora. Vamos embora pra nossa casa. Vamos lá. Vamos entrar no portal. Vamos que vamos. Vamos, galera. Tão quase chegando. 700 blocos. É rapidinho. Com esse poder da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha não voa, né, no desenho. Mas aqui ela voa. Não sei. Eu não entendo. Minecraft, né, gente? Minecraft é uma coisa. Nossa, tá dando lag. Tá dando lag. Eu tô carregando muito chunk de uma vez só. Vai crachar o servidor, galera. Vai crachar. Vamos que vamos. Vamos, 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 vamos. Ai. Aqui. Aqui. Ixi. 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 Ah, pra cá. Pra cá dá. Pra cá dá. Estamos chegando. 200 blocos. Nossa, é muito rápido. Muito rápido. Imagina o Super Homem. O Super Homem é mais rápido ainda. Vamos voltar pra casa, galera. Vamos voltar pra casa. Aqui. Aqui. Nossa. Isso daqui é meio que a Redstone daqui, galera. Isso daqui é meio que a Redstone. Tem muito. Muito mesmo. Quer ver? É... Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó. Redgreen. É meio que a Redstone daqui. Eu vou levar algumas pra ficar bonito lá em casa. Vamos levar. Vamos levar. Olha aqui. Deixa eu levar. Aí. Nossa. Bastante, bastante. Boa. Boa. Aí, ó. Vamos lá. E eu preciso encontrar o portal agora. O portal tá aqui perto. O portal tá aqui perto. Vamos voltar pra casa e fazer um baú super gigante, né, galera. Vamos fazer um baú super gigante que a gente precisa. Aí. Deixa eu ir voltando. Estamos voltando. Voltando para o mundo real. O mundo das nossas vidas. E agora já era. Agora vamos fazer o bambu, né, galera? Vamos fazer o baú. Vamos colocar aqui, ó. Bam. Espera. Bambu. Aqui, ó. Esse baú aqui, galera. Que a gente precisa. Esse baú. Ele é meio complicadinho de fazer, então a gente vai usar um pack pra fazer só essas caixinhas, entendeu? Só essas caixinhas. E depois vamos fazer vários desses, ó. Quatro. Quatro não é o suficiente ainda. Então ferrou, porque tem pouco, né? Mas vamos fazer mais umas caixinhas dessas. Peraí. Mais umas caixinhas dessas. Deixa eu colocar aqui pra fora. Então, mais uma boa. Boa. Vamos fazer uma só. Ferrou. Eita, nossa. Sai um bicho de lá. Sai um bicho. Sai, baratão. Sai, baratão. É aqui. Vamos fazer bem aqui o baú. Vamos colocar um lugar especial pra ele aqui. Porque ele vai dominar tudo aqui, gente. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Precisamos de mais três. Mais três. Mais três. Eu vou lá pegar, então, os bambus. E a hora que eu chegar eu volto. Meu Deus, eu matei esse bicho. Agora eu tô pontiando. Tô pontiando. Eu vou lá pegar, então, e daqui a pouco eu volto. Já volto. Bom, galera, voltei. Eu tô aqui já. E eu consegui alguns bambus, né? Então, vamos completar aqui o nosso baú, né? Vamos ver se vai dar pra funcionar. Três. Dois. Um. E... Nossa, galera. Fizemos um caixotão de bambu. E agora vamos colocar nossos itens, né? Olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho gigantesco dele. Mas não é só isso, não. Ele tem três lados, ó. Se eu colocar um item aqui e passar de lado, Ó, e colocar aqui. E o outro aqui, ó. Três lados, ó. Três lados. Então, vamos lotar esse primeiro aqui, né? Vamos lotar esse primeiro. Guardar todas as nossas coisas aqui. Aí, aí, galera. Nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu pegar as backpacks e pegar a picareta. É isso. Agora temos um mega baú. Agora vai dar pra guardar muita coisa. Isso aqui é um caixote. Sabe aquele caixote que a pessoa, tipo, vai embarcar num navio de penetra, sabe? Não sei. Um filme parece muito isso. Daí a pessoa entra dentro do caixote. Aqui, dá pra entrar certinho aqui dentro, ó. A pessoa entra dentro do caixote e faz a viagem de graça pra onde quer que ela quer ir, entendeu? Por causa que o tamanho do caixote é gigante. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu favorito. E é nóis, galera. Tenha uma ótima tarde. Falou. Fui. Tchau.